O meu final de semana foi ótimo, eu encontrei com a minha filha, que eu estava morrendo de saudade, que eu não via há quase dois meses. Lá tinha bastante espaço para caminhar, e eu caminhei bastante. Estou super animada para começar essa semana, com disposição mesmo, querendo me mandar o melhor de mim para conseguir o resultado. E aí